O aviso entregue pela direção da creche esta semana tirou o sono da Maria Helena. A partir de segunda-feira, a unidade só vai funcionar até as duas horas da tarde. E os pais, que deixam os filhos em tempo integral, não sabem o que vão fazer. Eu trabalho das oito às seis, meu esposo também, das sete às seis. E não temos condições, não tem quem pega, não tem a quem pedir. E ouvindo o trabalho, no horário do almoço, pegar e levar para outro lugar. Richard está na mesma situação e não sabe onde deixar a filha de dois anos. A gente tem que pedir licença de serviço, correndo risco de sofrer as devidas consequências, para ficar com a Júlia, porque a gente não tem ninguém perto que seja rápido, que seja fácil para deixar. O CEMEI, 8 de março, funciona há 33 anos na Praça Cívica e tem 150 crianças de até 6 anos de idade matriculadas. A maioria em período integral. Esta semana, os pais foram surpreendidos pelo aviso. E por falta de funcionários para preparar a merenda, a creche vai fechar mais cedo. Desde o início do ano está assim e agora o CEMEI comunicou a gente que não tem condição mais de funcionar em período integral por causa da falta de pessoal, da falta de material humano dentro da unidade. A superintendente de Administração e Finanças da Secretaria de Educação deu a boa notícia. Disse que já remanejou outros servidores para o horário da tarde, a fim de permitir que a creche 8 de março continue funcionando em tempo integral. Nós já providenciamos alguns remanejamentos temporários de outras instituições para não inviabilizar o funcionamento de nenhuma delas. A Secretaria Municipal de Educação disse que o problema com a falta de servidores nas creches só vai ser resolvido de vez com a convocação dos aprovados no último concurso. Até agora, 5 mil já foram convocados e a última chamada está em fase de apresentação de documentos.